Violência na Iputinga, no Recife. Uma mulher foi assassinada quando chegava em casa. Os vizinhos viram os suspeitos e eles dizem que o crime foi cometido por um casal que estava em uma bicicleta. Acompanhe. Alizete Xavier da Silva, de 43 anos, trabalhava como babá numa creche pública. Ela morava com uma das filhas, nesta casa, no bairro da Iputinga. Ontem de noite, quando voltava para casa, foi surpreendida por um suspeito que atirou contra ela. Alizete ainda correu para dentro do imóvel, mas foi alcançada pelo criminoso, que disparou mais vezes contra ela. Alizete foi socorrida, mas não resistiu. De acordo com esse vizinho, que preferiu não ser identificado, uma mulher acompanhava o suspeito do crime. Deu para ouvir a base dos tiros, em torno de uns seis tiros. Ela estava aqui do lado de fora da casa? Ela ia chegando da rua para dentro de casa, quando houve o primeiro tiro. E ao entrar correndo, entrou vários tiros, em torno de uns seis tiros. E o autor desses disparos estava sozinho? Estava acompanhado com uma mulher, mas ninguém sabe de onde é, nem de onde vem. E como eles chegaram aqui e foram embora? Chegaram na rapidez e saíram na rapidez. Mas estavam de bicicleta, de a pé? De bicicleta. Era um casal, então? Era um casal. Dentro da casa dela tinha algo familiar? A filha. Uma filha que convive com ela. Mas aí ficou aí dentro, não foi atingida nada? Não ficou corrida, não. Atingiu, não. Pegou nada nela, não. Só com a mãe mesmo. Como é que era essa moradora daqui, essa vizinha de você? Ah, vizinha... Alegre, né? Alegre, brincalhona. O crime foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.